A CIDADE NO BRASIL 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 Queria dizer que tenho uma grande admiração pelos mais velhos. Não. Acho que são dignos de admiração, de facto. Aquilo que eu mais admiro nos velhos é a capacidade que eles têm em cima de tudo. A CIDADE NO BRASIL Descarrar. É verdade. Os melhores descarros que eu vi até hoje foram todos velhos. Eu desafio qualquer pessoa com menos de 65 anos. Tentar escarrar melhor que alguém com mais de 65 anos. Não dá. Porque eles dominam... Eles dominam a cena. Dominam a cena. Deve ser, não sei, da idade. A pessoa vai apurando a garganta. Não sei. Eu confesso que sempre tive um certo fascínio pelos carros. Porque, de facto, aquilo tem igual a coisa de mágico. Porque aquilo... São três movimentos precisos. Em que tudo tem de funcionar na perfeição. Para que aquilo saia... Para que aquilo saia bem, né? Para que saia limpinho. Salve seja. Se não vejámos... Se não vejámos, temos o primeiro movimento. Que eu chamaria... O primeiro movimento. Eu chamaria... A puxada de nariz, não é? Que aquilo... E a pessoa vai andar na rua... Está tão bem ouvir isto, né? Um gajo só fez esta merda e pensou... Para achar que é nenhum dia. Estou muito... Ou então pensa... Porra, aqui velho no redondelmo. E, de facto, este movimento é muito importante. Porque este movimento vai dar balanços. Então, para o segundo... Que é um movimento ainda mais decisivo. Que é chamado a puxada de garganta. Que é então aquilo... É aquele som que parece que estão a tirar um fino... Reparem como eu disse fino... Não, eu nunca mais arrisco. Porque... Eu sou de Lisboa, não é? Não sei se perceberam que eu não tenho história. Mas... Eu nunca mais arrisco, pá. Não saber dizer as coisas como no Porto. Vim cá com uns amigos meus... E... Houve um amigo meu que teve infelicidade de dizer... Se faz favor... Num café pediu... Queria uma merenda, se faz favor. E o homem vira-se... Uma merenda! Uma merenda! Um lanche! Eu fiquei com medo. Porque eu achei que o homem ia dar uma dentada no crânio de uma amiga... E arrancar... Nunca mais. A partir de agora... Fino. Fino. Bom, mas estávamos a dizer que... Portanto... Este movimento decisivo, não é? Que vai formar então uma grande bola de nojo... Que vai sair então num movimento final. Que é então aquela... A cuspidela. Só porque o cuspidela... Não sei se vai reparar como os velhos desempenham nesta última parte. Não, sério. Aqui a telefona... Eu tenho medo por eles. Tenho medo que lhe chegue um pulmão. Ou um... Um... Eu tenho medo que uma... Ele... Um... Um... Eu tenho medo! Um... Eu tenho medo! Um...